No quadro ABCC Responde, a Mariana Cunha quer saber se o workshop em Paranúcleos é aberto ao público. Mariana, quem vai te responder é o vice-presidente da ABCC, Onésio Prado. Mariana, o objetivo desse workshop é levar as informações realmente associadas e as pessoas ligadas ao núcleo. Mas especificamente ele é direcionado ao núcleo, aos seus diretores ou às pessoas indicadas pelo núcleo para participar desse workshop. A finalidade principal dele é nós padronizarmos e nós aproximarmos o núcleo da entidade ABCC e as informações chegarem com mais rapidez, de uma forma sistemática e constante para todos os associados, para todos aqueles que participam dos núcleos. Esse primeiro workshop vai ser realizado agora no dia 17 de maio, que é junto com a classificatória aberta de esteio. E pretendemos fazer um segundo junto com o freio de ouro em agosto, em esteio, que é outra oportunidade que a raça toda se reúne. Então iremos realizar um outro, visando passar todas as informações, visando essa aproximação, como eu disse anteriormente, dos núcleos do associado com a entidade. Então iremos realizar um outro, visando essa aproximação, como eu disse anteriormente, dos núcleos do associado, dos núcleos do associado, dos núcleos do associado, dos núcleos do associado, dos núcleos do associado.